Música Antes disso eu não tinha experiência de nada, entendeu? Aí conheci o curso de mecânica, depois comecei a trabalhar na área, lá onde meu pai mora, lá na comunidade Nova Esperança. Porque lá onde a gente mora, lá onde meu pai mora, não tem mecânico de motor. Motor de pouca, nenhum tipo. Aí quando eu chego lá o pessoal vem e eu conserto o motor, eles pagam e fico satisfeito. Porque eu ainda dou garantia, né? Antes de eu fazer esse curso, eu não tinha nenhuma oportunidade de alguém me chamar para trabalhar na oficina. Depois que eu terminei e liguei para algumas pessoas, ele falou, pô, legal, você pode vir trabalhar com a gente. Música 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 Música